Cara, eu acho que a dificuldade maior é você aprender a gerir a parte financeira do negócio. Porque assim, a parte operacional não tem muito segredo, mas a parte financeira de lidar com quanto vai entrar, quanto vai sair, vou receber tanto esse mês e tipo, vou ter que gastar tanto, foi a parte mais difícil assim.